Olá, tudo bem? A pressão arterial invasiva é um procedimento de extrema importância em uma UTI. É indicado para pacientes mais críticos, para controle rígido de pressão juntamente com drogas vasoativas. A pressão por este método é medida através de um catéter introduzido na artéria, o qual é conectado em uma coluna líquida. A medida da pressão é obtida através do transdutor de pressão que faz a leitura, é obtida pressão sistólica, diastólica e média, PAM. É de preferência passar o catéter nas regiões, radial, e precisa em situações de vasoconstrição extrema, femoral. A pressão arterial média não precisa necessariamente ter um catéter em radial ou femoral para obter o resultado médio. Você pode usar a seguinte fórmula. Pressão arterial média igual pressão arterial sistólica mais pressão arterial diastólica vezes 2, sobre 3. Obtendo os valores normais da PAM de 6 a 8 milímetros de mercúrio sendo a média de 8 milímetros de mercúrio. Este procedimento é geralmente indicado para as seguintes situações. 1. Cirurgia cardiocomunar. 2. Grandes cirurgias vasculares, torácicas, abdominais ou neurológicas. 3. Instabilidade hemodinâmica. 4. Uso de drogas vasoativas. 5. Uso de monitorização da pressão intracraniana. 6. Emergência hipertensiva associada à dissecção de aorta ou AVC. 7. Necessidade de gasometria arterial mais que 3 vezes ao dia. 8. Controle rigoroso da pressão arterial para a conduta clínica. Uma pressão arterial invasiva está contraindicada relativamente para doença vascular periférica, doenças hemorrágicas, uso de anticoagulantes ou trombolíticos, punção em áreas infectadas, queimaduras no local de punção. As principais complicações são embolização arterial e sistêmica, insuficiência vascular, isquemia da região, trombose, alterações cutâneas, hematomas, infiltrações, infecção, hemorragia maciça por desconexão do catéter. Os equipamentos e materiais utilizados são, mesa auxiliar, antissépticos padronizados na instituição, bandeja para acesso venoso profundo ou bandeja de pequena cirurgia, máscara, luva estéreo, óculos, avental estéreo. Seringa descartável, agulha 13 por 0,38, agulha 40 por 12, anestésico local e docaína 2% sem vaso constritor, fio de soltura agulhado para fixação do catéter preferência mononailon, kit arterial, transdutor de pressão. Bolsa pressurizadora, suporte para solução e suporte para transdutor, solução salina 0,9% 250 ou 500 mililitros, heparina sódica 5 mil unidades internacionais por mililitros. Este é um exemplo de punção para pressão arterial invasiva. O médico estará realizando o teste de Allen para localizar a artéria radial do paciente. O médico estará realizando o teste de Allen para localizar a artéria radial do paciente. O médico estará realizando o teste de Allen para localizar a artéria radial do paciente. Utilizando um catéter próprio, após a punção, o técnico de enfermagem estará instalando o equipo do transdutor de pressão ao catéter, enquanto um outro técnico fará o teste de refluxo pelo sistema. Música Música Após o término do teste de Allen para localizar, punção, o técnico de enfermagem realizará o curativo de modo asséptico, e assegurar que o catéter estará bem fixado ao curativo, assim evitando esteriorização. Realização do procedimento ao técnico de enfermagem. Verificar pacientes com indicação para cateterização arterial e solicitação médica para o procedimento. Selecionar material para punção arterial. Selecionar monitor com módulo de PAM. Bomba de infusão para o soro fisiológico de manutenção. Higienizar as mãos. Abrir a embalagem contendo o circuito de PAM estéreo, observando para evitar contaminação. Montar adequadamente circuito de PAM acoplando ao soro fisiológico 0,9% de preferência de 500 ml puro, retirando o ar do sistema, deixando pronto para conexão na linha arterial. Preparar paciente posicionando o membro escolhido para punção, deixar bandeja com material para punção próxima do box, oferecer ao médico material para punção, paramentação e antisepsia. Calçar luvas acompanhando durante o procedimento, após punção da linha arterial, conectar via paciente do circuito de PAM, verificar refluxo de sangue arterial e realizar flanche de solução fisiológica, para garantir permeabilidade do catéter. Após proceder a zeragem do sistema, tendo como ponto zero a linha média axilar, quarto espaço intercostal. Preferencialmente deve ser zerado com cabeceira 30 graus, sendo que se a zeragem for outra deverá ser informada e registrada em local visível à equipe. Zerar sistema no monitor, ou seja, calibrar, observar curva. Quais são os cuidados de enfermagem ao manuseio do sistema? Cito alguns, como Atentar para manutenção em pressurizador, manter a permeabilidade do catéter pelo fluxo contínuo de soro fisiológico 0,9% 500 ml, e a bolsa pressurizadora com 300 mm de mercúrio. Realizar flanche de soro a cada 6 horas, atentar para coágulos e permeabilidade do sistema. Acompanhar fixação do catéter, e após realizar curativo estéreo, atentando para possibilitar observação de equipe após. Asegurar fixação do membro, prevenindo retirada acidental do catéter. Descarte do material, realizar lavagem de mãos, registrar anotação do procedimento, datar local punção e sistema. Observar curva constantemente, atentar para sinais infecção do sítio punção, e lavar mãos antes e após cada manipulação com o catéter ou sistema. Realizar zeragem do sistema a cada 6 horas, atentar para alarmes acionando no início da conexão. Os resultados esperados para este tipo de procedimento são, monitorizar PAM invasiva de pacientes críticos de forma contínua e segura. Possibilitar coleta de sangue arterial, manutenção da linha arterial com adequada permeabilidade. Mas lembre-se, qualquer alteração com o sistema ou catéter devem ser comunicadas ao intensivista para definição de conduta, ou perda da linha arterial por obstrução. Contaminação e desconexão devem ser registradas no prontuário e na folha de não conformidades do setor. Espero que estas informações ampliem seu conhecimento. E obrigado por assistir o vídeo. Até mais.